Música Bem, estamos de volta com você nesse momento. Estou aqui olhando a palavra que hoje Deus tem para nós. Nós vamos falar sobre esse tema, cumprindo o grande plano de Deus. Quando Maria fala em Lucas capítulo 1, tem um versículo aqui, que é o versículo 38, ela diz assim, Aqui está a serva do Senhor, aqui estou eu Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o teu querer, o teu plano, o teu propósito. É muito linda essa atitude, é muito tremendo a atitude de Maria, fundamental, neste plano que Deus tinha para enviar Jesus. Foi necessário a presença, necessário o papel de uma mulher, porque é a mulher que gera filhos, não é? Ela que traz a luz, ela que coloca ali, está dentro do ventre dela, não é? Ela que é a geradora de vida, ela que fica ali nove meses com o bebê dentro de si mesma, para poder então trazer essa criança, dar a luz a ela. E Maria foi escolhida por Deus. Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa passagem, não somente nessa história verídica, neste momento onde nós estamos celebrando já o Natal, 2015 está chegando ao fim, passou rápido, tantas coisas aconteceram, coisas que nos fizeram crescer, coisas que nos aproximaram mais de Deus, e todas essas coisas cooperaram para o nosso bem, mas nós estamos firmes e fortes. Você chegou até dezembro, chegou até o final deste ano. Para você que falou, ah, não sei se eu vou conseguir chegar até o final deste ano, não sei se eu vou conseguir vencer, não sei se eu vou conseguir, sabe, ter vitória, você chegou, você está aqui. Deus lhe trouxe até este final, porque ele tem um ano abençoado pela frente, que é o ano de 2016, que está já chegando, estamos já na metade de dezembro, e daqui a pouco mais estaremos chegando em janeiro de 2016. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus tem sido fiel. E assim como Deus foi fiel a essas pessoas que são verdadeiras, que existiram, que foram pessoas escolhidas por Deus para desenvolver esse grande plano, Deus tinha um plano, mas ele precisou de uma pessoa. Assim como hoje Deus tem um plano, ele precisa de você e de mim, de pessoas, para desenvolver esse plano. Ele precisou de Maria. Mas antes de nós entrarmos aqui na história dela propriamente, vamos ser fiéis aqui ao texto, porque o texto começa com um casal, não começa com a história de Maria diretamente. Fala aqui de um homem chamado Zacarias, que era um servo de Deus, aqui fala, ele era um homem sacerdote, chamado Zacarias, e ele era da família de Abias, ali de sacerdotes, sua mulher também chamava-se Isabel, e ela vinha da linhagem de Arão, uma mulher temente a Deus, e um homem temente a Deus. Ambos eram justos diante de Deus. É o que a Bíblia diz. Preste atenção nessa história. Olha só. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todas, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eram obedientes na palavra. Não era aquele crente que estava na igreja, mas depois quando saía fazia outra coisa. Não, eles viviam uma vida reta. No tabernáculo, não é? Na casa do Senhor e fora dela. Em todos os momentos, João Batista, perdão, Zacarias e Isabel, que eram os pais de João Batista. Eles tinham uma vida irrepreensível. É o que a Bíblia fala. Está aqui. Lucas capítulo 1, se você puder abrir tua Bíblia comigo, no versículo 6, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos. porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Interessante isso. Você entender esse fato aqui. Eles, ela era estéreo. Havia esterilidade na vida desse casal. Havia uma certa escassez. Havia uma falta de vida no lar deles. Porque não tinham filhos. Olha só. Eu enumerei aqui algumas coisas que aconteciam aqui no lar desse casal. Esterilidade, que pode ser traduzida como um deserto numa área da vida deles. Havia um deserto. Havia escassez. Havia falta. Havia um vazio. E muitas pessoas fazem uma leitura equivocada. E poderiam pensar, o que estava errado na vida? de Isabel e de Zacarias. Porque eles não tinham um filho. Eles não tinham a plenitude, talvez, no lar que eles queriam. Ah, é porque Deus estava retaliando, castigando, porque eles tinham feito algo errado, porque eles estavam em pecado, ou porque desobedeceram, ou porque o pai dele, a mãe dela, alguém, nada disso. É bom a gente entender essa passagem hoje? para entender que mesmo na vida do servo de Deus, de pessoas que Deus fala serem justas, pessoas vivendo irrepreensivelmente diante de Deus, com os preceitos e mandamentos do Senhor, passando por momentos de deserto, de esterilidade, de falta, de vazio. você está entendendo? Não por causa de pecado. Eles tinham o favor de Deus, Deus amava eles, obedientes a Deus, mas passaram por momentos de escassez. Isso é bom para a gente entender, para calar a boca de muitas pessoas, que falam, ah, está passando por aquilo, porque pecou, está passando, não, o servo de Deus, também passa por desertos, o servo de Deus também passa, o justo, a Bíblia fala, viverá pela fé, passa por vazio, passa por esterilidade, que é o caso, de Zacarias e Isabel, um casal justo, irrepreensível, que amava a Deus, vivia para Deus, obedecia a Deus, mas viveram esterilidade, em suas vidas. Interessante a gente entender isso hoje, para a gente entender, que mesmo nós vivendo para Deus, obedientes a Deus, fiéis a Deus, seremos provados por Deus, passaremos por provas, passaremos por desertos, passaremos por algum, alguma área da nossa vida, aqui foi na área do lar, de filhos, mas quem sabe você está passando por uma esterilidade, nas suas finanças, quem sabe, nas suas emoções, em outra área da sua vida, e você pode estar pensando, o que eu fiz para Deus, me castigar, se você está andando com Deus, obedecendo Deus, fiel a Deus, não é por causa de pecado, é porque Deus, tem planos, e aqui Deus tinha um plano, porque eles não, essa história não termina assim, não termina em esterilidade, ela começou, muitos anos, a Bíblia fala, registra, que tinham, não tinham filhos, eram estéril, sendo eles, avançados, em dias, quer dizer, já tinham uma certa idade, a vida toda, havia essa esterilidade na vida deles, eram fiéis a Deus, Deus os amava, mas havia esterilidade nessa área, até uma certa idade, e não eram novinhos mais, eram já de uma certa idade, mas certo dia, um anjo, quando este homem que era sacerdote, estava no lugar certo, na casa do Senhor, e lá na casa do Senhor, na igreja, no templo, no tabernáculo, ali onde ele estava, Deus envia um anjo, para dizer algo muito forte, para Zacarias, e ele fala o seguinte, olha só, ele estava ali, apareceu um anjo, e Zacarias turbou-se, ficou com medo, ficou preocupado, e o ângelo falou, Zacarias, para de ter medo, não temas, porque a sua oração foi ouvida, ele já havia pedido a Deus um filho, havia pedido a Deus um filho, a Isabel, a tua mulher, vai dar luz a um filho, e a quem darás o nome de João, e em ti haverá prazer e alegria, e muitos vão regozijar, com o nascimento desse bebê do João, que é o João Batista, e Deus está falando, olha, haverá prazer e alegria, porque até então haveria, havia esterilidade, havia vazio, havia falta, faltava algo naquele lar, e Deus estava falando, eu vou trazer o que está faltando, hoje Deus está falando com você, onde houve esterilidade, onde houve um vazio, onde houve por um tempo, a falta, Deus vai trazer, e cumprir a palavra dele, e não será estéreo, esta área, aonde por um tempo, você foi estéreo, é esta a verdade dessa história, durante muitos anos, havia esterilidade, e o anjo vem e diz, não haverá mais, pelo contrário, aonde havia escassez, tristeza, vazio, vai ter, olha só as palavras que ele usa, haverá prazer e alegria, pois ele será grande, diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio, será cheio do Espírito Santo, já no ventre maté, no ventre de Isabel, ele vai ser alguém, já cheio de Deus, e ele converterá muitos, dos filhos de Israel, ao Senhor, e vai diante do Senhor, no Espírito e poder de Elias, sabe, ele vai vir antes de quem? De que Senhor é esse? De Jesus, Jesus viria, mas antes, viria João Batista, pra abrir o caminho, ele era o precursor, viria antes, abrir o caminho, para o Senhor, e Deus fala aqui, ele será, e adiante, no Espírito e poder de Elias, com aquela mesma unção, que o profeta Elias do fogo tinha, assim seria João Batista, para converter o coração dos pais, aos filhos, converter os desobedientes, fazer coisas tremendas, e, para o Senhor, habilitar para o Senhor, um povo preparado, preparar o caminho para Jesus, mas sabe o que aconteceu? Zacarias perguntou, mas como é que pode? Eu sou velho, olha pra mim, olha a minha idade, como é que eu vou ter um filho? E aí, quando ele fala assim para o anjo, o anjo falou, olha, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu fui enviado para falar, essas palavras boas para você, boas novas, não é minha ideia, eu sou só um emissário, eu sou enviado, eu sou um anjo, porque essa missão, esse propósito, é de Deus, Deus é que tem esse plano, para você cumprir, mas como, Zacarias, meio que duvidou, o anjo fala, toda a vida, você vai ficar mudo, e você vai poder falar, até o dia que, essas coisas vão acontecer, até o dia que o bebê nascer, sabe por quê? Porque você não acreditou, nas minhas palavras, os quais, a seu tempo, se cumprirão, e é isso que acontece, Zacarias fica mudinho, quando ele sai daquele templo, ele queria falar, mas não podia, aí tinha que escrever no braço de papel, porque ele ficou mudo, nove meses, até o bebê, nascer, ou mais, porque até então, ela não estava grávida ainda, mas tem uma palavra forte, sobre isso aqui, eu não vou dizer que seja isso, porque a Bíblia não fala isso, mas é só um pensamento, que eu estava lendo num livro, sobre as promessas de Deus, e aqui foi dada uma promessa, para João Batista, você vai ter um filho, esse filho vai ser grande, mas ele duvidou, dessa promessa, e muitas vezes, nós temos que ter cuidado, com a nossa boca, será que Deus pode, será que ele vai, mas é grande demais, e é isso que ele começou a falar, ele começou a duvidar, e aí, esse comentarista, não estou dizendo que isso é verdade, porque não está na Bíblia, é só uma conjecturação, de um comentário, de um homem de Deus, que é um pastor, que escreve muitos comentários, e lê muito a Bíblia, e fala o seguinte, que na ótica dele, ele pensa, que esse anjo, fez a coisa que Deus, fez aquilo realmente, calou esse homem, fechou a boca dele, porque já não creu no começo, imagina, durante a gestação, durante aquele tempo todo, ele ia talvez proferir palavras de dúvida, palavras de medo, de incerteza, será, será que vai ter, não vai, e quando Deus tem algo para nós, a pior coisa que pode acontecer, é quando a gente começa a falar, será, será que pode, será que Deus vai, quando Deus fala, Deus cumpre, e o nosso, a nossa missão, é confiar, naquilo que Deus falou, e talvez, ele estaria, ali, duvidando, e palavras, tem poder, e as palavras de Zacaria, iriam, talvez, influenciar, de uma maneira negativa, então, ali, já para acabar com tudo, foi fechada a boca dele, isso é uma conjecturação, não sei o que, não estou dizendo, que aconteceu, mas pode ter sido isso, está entendendo? E aqui, fechou mesmo, só depois que nasceu, o filho, ele escreveu no papel, porque todo mundo perguntou, como é que vai ser o nome dele? Mas aí, quando ele falou, João, todo mundo ficou assustado, mas não tem João na família, tem Zacarias, tem outros nomes, quem, por que João? Mas aí ele falou, porque Deus havia falado, o anjo havia falado, João Batista, João, será o nome dele, e foi isso, veio João, mas, olha só, quando Isabel, estava, seis meses, grávida, seis meses, nesse meio tempo, enquanto ela estava na cidade dela, estava grávida também, de um bebê, a sua parente, Maria, estava sendo visitada, por um anjo, e um anjo, veio para ela também, olha aí, coisa tremenda, assim como um anjo, veio o emissário do Altíssimo, para falar uma palavra de vida, para esse casal, Zacarias e Isabel, falando que nasceria um filho, João, um anjo também foi, aqui, visitar, uma mulher, chamada Maria, e era também, o anjo Gabriel, enviar da parte de Deus, numa cidade chamada Nazaré, lá na Galiléia, lá na Galiléia, na Galiléia, né, era uma cidade pequenininha, e ele chega para ela, e ele fala para ela, favorecida, o Senhor é contigo, e ela ouvir essas palavras, perturbou-se, e pôs-se a pensar, por que que esse anjo está me chamando de favorecida? E ela é uma mulher esperta, inteligente, e ela pensou, por que que eu sou favorecida? Por que que um anjo veio para mim? E por que ele está dizendo, estas palavras? É o que a Bíblia diz, ela se perturbou, ela ficou perplexa, ela ficou um pouco assim, assustada, quem sabe, com esta vinda, deste ser, sobrenatural, né, que era um anjo, mas o anjo disse para ela, Maria, não ficou com medo não, não fica perturbada não, não fica perplexa não, perdão, não temas, porque você achou graça diante de Deus, Deus olhou para você, e a tua vida, sabe, Deus achou assim, graça, a graça, a tua maneira de ser, Deus te escolheu por, por você ser essa adoradora, essa mulher íntegra, essa mulher voltada a ele, obediente a ele, você é favorecida, você é escolhida, sabe, o anjo disse, Maria, não temas, porque você achou graça, diante de Deus, e isso que você vai conceber, e você vai dar luz a um filho, a quem chamará o nome, de Jesus, e este será grande, e ele ser chamado, filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre, e sobre a casa de Jacó, o seu reinado, não terá fim, jamais, então disse Maria ao anjo, como que vai acontecer isso? Eu não tenho nenhuma relação com nenhum homem, porque para ter filho, tem que ter uma relação, não é? tem que ter ali o óvulo, os espermas, tem que ter toda aquela concepção, dentro do útero, de uma vida, com a participação de um homem e de uma mulher, e eu não conheço nenhum homem, eu sou virgem, respondeu o anjo, descerá sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, vai lhe envolver, com a sua sombra, por isso também, o ente santo, que vai nascer, que está para nascer, será chamado, filho de Deus, porque não vai ser essa concepção, que você está pensando Maria, de um homem e de mulher, o Espírito de Deus, virá sobre ti, e uma virgem, conceberá, isso é o maior milagre que existe, uma virgem ser mãe, e Deus escolheu, escolheu, esta mulher, uma mulher como você e eu, humana, esses dias eu estava, alguém me perguntou, e eu não estou aqui desfavorecendo, e nem, falando, desta mulher querida, estou aqui até honrando Maria, mas como uma pessoa, mas alguém me perguntou, o seguinte, por que vocês não veneram Maria? Porque ela não está na trindade, é Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, se tivesse ela ali, não é, mas não está, nós veneramos Deus, e a Bíblia fala, adorará, o Senhor, teu Deus, e somente a Ele, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, a trindade, então nós podemos entender aqui, que ela cumpriu um grande plano, e nós, amamos e honramos ela, e ela está aqui na história, a Bíblia relata e fala, não somente aqui, no começo, mas lá, na vida de Jesus, como já crescido, depois que Ele morreu, no Pentecoste, está a figura dela, está a presença dela, como uma mulher humana, que cumpriu o plano de Deus, amém? E aqui, ela fez isso, ela obedeceu, e hoje, nós queremos entender algo, quero que você entenda algo, sobre esta pessoa, algumas características, que nós temos que aprender com Maria, temos que aprender, três coisas que eu coloquei aqui, e nós vamos estar falando sobre elas, no próximo bloco, Maria creu, ela confiou, teve fé, porque se ela não tivesse crido naquele anjo, ela podia ter falado, sabe uma coisa, isso aqui é muito mirabolante, isso aí é um plano muito doido, muito complicado, ache outro, mas ela creu, ela falou, seja cumprida em mim, pode cumprir, ela creu, segunda coisa, ela foi disponível, estou aqui, eis-me aqui, pode cumprir em mim, terceiro, ela foi obediente, ela obedeceu, então nós vamos falar, no próximo bloco, sobre esses três ingredientes, mas antes de nós entrarmos, nessa passagem aqui, nesse pedaço aqui, e já terminando esse bloco, a gente vai dar uma paradinha, eu acho tão lindo aqui, quando o anjo fala para ela, todas as coisas, aqui está sua serva, ela fala, pode cumprir em mim, tudo que você, todos os planos, estou aqui, naqueles dias, dispondo-se Maria, olha só que tremendo, já aqui no versículo 39, abre a tua bíblia, Lucas 1, 39, Maria, foi apressadamente, a região das montanhas, a cidade de Judá, porque ela foi visitar, a sua parenta, a sua parente, que era Isabel, esposa de Zacarias, aqueles que eram o pai de João, Isabel, estava seis meses de grávida, em três meses, ela daria a luz, porque a gestação é nove, então em seis meses de gravidez, Maria foi lá, para assistir, a sua parente, ajudá-la, até que nascesse, o bebê, de Isabel, olha que lindo, esse pensamento, porque, se ela foi a favorecida, se ela foi a escolhida, ela podia pensar, o mundo gira, em volta de mim, agora, todos vão me paparicar, vão me servir, eu vou ser a mãe do Altíssimo, eu sou a tal, mas não foi esse o pensamento de Maria, ela foi servir Isabel, ela deixou os panos dela, de conceber, não é? Estava ali, já falando, olha, eu fui escolhida, eu vou conceber, e, em vez de ficar pensando, eu tenho que ficar agora descansando, tenho que ficar aqui cuidando de mim, todos vão parar, porque eu sou a tal, não, ela foi lá, servir, a sua parente, ajudar, quem sabe, lavar a louça, lavar roupa, cuidar da casa, cuidar da sua parente, nos últimos meses, da gravidez, de Isabel, Maria, estava presente, servindo, ajudando, amparando, auxiliando, tremendo esse pensamento, né? Essa atitude, despojada, de servir, porque ela estava na condição de ser servida, de ser amparada, de ser ajudada, deixou de lado, a si mesma, para ajudar, a sua parente, Isabel. vamos para um pequeno intervalo, é muito grande essa palavra, é muito tremenda, muitas verdades estão aqui, e que servem para nós hoje, que são exemplos para nós, não fugindo do nosso tema, que está aqui, nós hoje estamos falando sobre cumprir o grande plano, o grande propósito de Deus, Jesus, ele veio para cumprir esse plano, e para que ele viesse, pessoas envolvidas nessa história, precisavam também obedecer a Deus, para cumprir o plano dele, como Isabel, como João, como Zacarias, assim como Maria e José também, assim como você e eu, também, seremos obedientes, aquilo que Deus tem, para nós, amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, e vamos voltar com você, daqui a pouco mais, nesse capítulo 1 de Lucas, falando sobre esta vinda, sobre Jesus, sobre Natal, daqui a pouco mais, nós voltamos. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus para mim.